Música Oh! Obrigada, antantã, cololô, ahaha, oh 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 Vai, que um, nove, zero, os vizinhos já até ligou Na fuga, aqui é nóis, quero ver os homens pegar Porque aqui nóis dá risada e bota pra acelerar Porque aqui nóis dá risada e bota pra acelerar D, D, J, Sahe Sahe Lulululu Tata, nada, antã, bololo, ahaha, ohhoho Vai que 190 os vizinhos já até ligou Na fuga aqui é nóis, quero ver o som pegar Porque aqui nóis dá risada e bota pra acelerar Porque aqui nóis dá risada e bota pra acelerar DJ Sahi Tata, lógico, óhohoho Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Transcrição e Legendas Pedro Negri